Vamos então dar início à apresentação pública da obra A Radicalização Salafista Jihadista na Europa O caso dos imigrantes muçulmanos de segunda e terceira geração da autoria de Felipa Marina da Silva Soares Em meu nome pessoal e a nome do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna da Polícia e Ciência Pública agradecemos a vossa presença, sobretudo aqueles que vieram mais longe aos familiares e a todos os que de certa forma sentem alguma paixão por estes temas ou então que estão aqui neste momento por amizade à instituição que eu represento Cabe-me o grato prazer, a honra de moderar este painel, este distinto painel No meu lado direito temos o apresentador da obra, o professor Hermínio Joaquim de Matos que é doutor e mestre em História, Defesa e Relações Internacionais e licenciado em Antropologia pelo ISCTEP investigador e professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna professor convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa entre outras múltiplas tarefas na área da investigação É para mim uma honra estar sentado consigo ao meu lado pelo profissional que é e por aquilo que tem sido o seu caminho o caminho académico, profissional e por ser meu colega na instituição onde ambos lecionamos Do meu lado esquerdo, a nossa autora, a doutora Filipe Marina da Silva Soares que nasceu em 1991 em Marco de Canaveses licenciada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto mestre em Ciências Policiais na Especialização de Segurança Interna pelo nosso Instituto e neste momento é doutoranda em Direito e Segurança na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa É ainda titular de diversa formação, portanto tem sido uma estudiosa incansável nestas áreas do contra-terrorismo, língua e cultura árabe, política contemporânea e do Médio Oriente, etc. Portanto, também quero publicamente agradecer a honra que represente para mim estar aqui neste momento tenho plena noção do que significa um primeiro livro, um primeiro filho desta natureza Posto isto, passo então a palavra a quem merece de facto o destaque em primeiro lugar ao apresentador da obra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.